Boa parte das pessoas que não quer votar é mulher, mas nós mulheres somos chefes de 40% das famílias do país e a família é a base da sociedade. Essa é a nossa hora de votar certo e renovar a Câmara Federal. Eu sou a Marlene e quero representar você em Brasília. Por Jundiaí, região e pelas famílias do Brasil, dê seu voto de confiança. Vote Marcelo Gastaldo, 1400.